No episódio do Edu Responde dessa semana, iremos falar a respeito de formigamento nos pés. Será que é um sinal de diabetes descontrolada? Falaremos também a respeito do caldo de cana. Será que o pré-diabético pode tomar caldo de cana? E também falaremos a respeito de frutas que não são indicadas para diabéticos. Quais frutas realmente podem descontrolar a glicose? Três super conteúdos, então aproveita e assista até o final, pois eu tenho certeza que você sairá daqui aprendendo cada vez mais. E a pergunta de número um é a seguinte. Edu, formigamento nos pés pode ser devido ao diabetes? E a resposta é que sim. Sim, infelizmente, formigamento nos pés pode ser um indício de desenvolvimento de neuropatia diabética, que é uma complicação que aparece em pacientes que não conseguem controlar a glicose a médio e longo prazo. Aqui fica uma informação importante. Se você tem diabetes tipo 2, mas consegue controlar a sua glicose, a sua glicada mantém perto de 5.7, 6, 6.5, pode ser que não seja devido a um diagnóstico de diabetes. Então é importante que você procure um médico para avaliar de uma forma mais aprofundada. Porém, se você tem diabetes tipo 2, não controla a sua glicose, não controla a alimentação, não pratica atividade física, está com uma glicada em 9, 10, 11, 12, 13, muito provavelmente poderá ser o aparecimento dessa complicação que se chama neuropatia diabética, que inicialmente começa com formigamento, depois acaba dando também algumas dores, também dormência, e isso pode também acabar gerando outra complicação que se chama pé diabético. Pois a partir do momento que você vai perdendo a sensibilidade nos pés, devido às lesões que podem acometer os nervos dos pés, principalmente através do aparecimento desse formigamento que pode ser um indício de glicose descontrolada, você pode acabar ferindo os seus pés, não vendo esse ferimento, e devido à glicose alta pode acabar aparecendo fissuras nos seus pés que podem gerar uma necrose e infelizmente gerar a amputação de membros, principalmente, nós observamos muito, amputação de dedos dos pés, amputação dos próprios pés, amputações também da perna, então é muito importante que você fique de olho. Então, respondendo a pergunta, se a sua glicose e a sua glicada estão ficando ok, você está fazendo acompanhamento corretamente, tem ido ao médico com regularidade, pode ser outro indício, às vezes, de efeito colateral de algum medicamento ou problemas de má circulação sanguínea, então é importante procurar um médico, porém, se você tem diabetes tipo 2, está com a glicada super alta, não está se alimentando bem, não toma os medicamentos de forma regular, pode ser, sim, neuropatia diabética. Por isso, é importante sempre verificar, fazer um acompanhamento médico e, assim, viver em equilíbrio e viver livre do aparecimento de complicações, tá ok? E a pergunta de número 2, ela é a seguinte, Edu, caldo de cana para quem tem pré-diabetes, pode consumir algumas vezes? Qual a quantidade? E a resposta é que, infelizmente, o pré-diabético, o diabético tipo 2, o diabético tipo 1, a diabética gestacional, deve evitar o caldo de cana, pois ele é fonte riquíssima em carboidratos, em frutose, de alto índice glicêmico e de rápida absorção. E o que quer dizer basicamente isso, Edu? Vai causar um pico de glicemia na hora que você tomar. Nós vamos avaliar agora uma tabela nutricional para vocês verificarem aí como que funciona basicamente um caldo de cana. Em 300 ml, geralmente aquele copo pequeno que a gente acaba encontrando na feira, nós vamos ter 233 calorias. É muita caloria para um copo pequeno de caldo de cana. Sem contar que nós teremos 63,43 gramas de carboidratos, ou seja, uma quantidade muito alta que vai causar um pico de glicemia para mais de 200. Então, o ideal é evitar a todo custo o caldo de cana. Outro ponto importante, caldo de cana combina com o quê? Combina com pastel frito. E pastel é feito à base de farinha de trigo, que também é rico em carboidratos, que vai ter açúcar, e que vai causar ainda mais um pico de glicemia. Então, é a combinação perfeita para descontrolar a sua glicose. É claro que, se você faz a sua parte, controla a sua glicose, tem alimentação equilibrada, tem um bom peso corporal, pratica atividade física, está conseguindo manter uma boa hemoglobina glicada, não vai ser tomar um pouquinho de caldo de cana, 100 ml, meio copinho e um pastel menor que vai acabar com o seu tratamento. Mas, criar o hábito de toda semana ir lá, tomar um caldo de cana, comer o pastel, vai prejudicar muito o seu tratamento. E isso eu tenho certeza que você não quer, pois poderá trazer malefícios a médio e longo prazo, como o aparecimento da neuropatia diabética, do pé diabético, que acabamos de falar na pergunta anterior. Então, priorize o seu tratamento. Eu sei que um caldo de cana é saboroso, que um pastel frito na feira é saboroso, mas temos que escolher priorizar a nossa saúde, pois sem saúde nós não fazemos nada. Então, cuide da sua alimentação, faça a sua parte e a partir daí você pode fazer algumas escolhas, algumas escapadas, sem prejudicar o seu tratamento. E a pergunta de número 3 é a seguinte. Edu, quais frutas o diabético não pode comer? E a resposta é que o diabético pode comer frutas em geral sem maiores problemas, desde que evite comer em excesso. Uma dica que eu forneço aqui para quem procura a respeito de frutas é procurar no meu canal. Temos vários vídeos falando a respeito de frutas que o diabético pode comer, frutas que o diabético não pode comer, quantidades de frutas que o diabético pode incluir de forma inteligente e assim você consegue ter um panorama melhor. Mas, inicialmente, respondendo a sua pergunta, diabéticos não devem consumir frutas secas, como, por exemplo, ameixa seca, não devem consumir uva passas, não devem consumir também pêssego em calda ou ameixa em calda. Essas frutas que estão em caldas você deve abandonar. De resto, você pode consumir de forma moderada, de forma inteligente, assistindo aos demais vídeos aqui do canal sobre, por exemplo, o mamão, sobre, por exemplo, o morango, sobre a maçã, sobre a banana, sobre a ameixa in natura, sobre o pêssego in natura, você vai aprender como se alimentar, vai saber como incluir e assim você tem uma gama muito grande de frutas para poder consumir. Em resumo, respondendo a pergunta que você fez, o diabético deve evitar frutas secas, ou seja, aquelas frutas que são desidratadas e frutas que estão em calda, como, por exemplo, também o figo em calda. O restante, se você consumir com inteligência, evitando excessos, você pode incluir na sua rotina e não vai trazer malefício algum. Tá ok? E essas foram as três perguntas que eu escolhi a dedo para falarmos de uma forma mais aprofundada aqui no canal essa semana. Se você quer ter uma pergunta respondida por mim, não deixe de me seguir lá no Instagram, o arroba está aqui embaixo, para poder continuar aprendendo mais sobre diabetes. Lá eu solto uma caixinha de perguntas e trago as melhores perguntas aqui para o canal e assim todo mundo sai aprendendo cada vez mais. Tá ok? Se você está assistindo até agora, é sinal de que você gostou do conteúdo. E se você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, de ativar as notificações, de deixar o seu joinha e o principal, compartilhe esse vídeo com o seu amigo que possa ter dúvidas a respeito de formigamento, que possa ter dúvidas a respeito de caldo de cana, de frutas, pois afinal, para você não custa nada compartilhar lá no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, e assim todo mundo sai ganhando em relação ao ganho de conhecimento e melhora no tratamento. Tá ok? Aqui ao lado eu vou deixar mais um super conteúdo, então não deixe de continuar maratonando aos vídeos do canal Edu Diabetes e assim evoluindo o seu tratamento, melhorando a qualidade de vida e ganhando cada vez mais saúde. Tá ok? Então nós iremos ficar por aqui. Fiquem todos com Deus e até mais!